Música Você viu a noite E viu que tudo é tão mais fácil No escuro você andou em lá E o que talvez você vai embora Ela viu as ondas no mar Percebeu que tem tudo o que quer ver Mas o claro foi nos filmado E ela tem vai caer no quadro Cuidado com as armadilhas do tempo E aquelas que a vida criou Na estrada que ela vem com você Você não pode mais caminhar Cuidado ao se pronunciar E dizer que você sente muito E se você se sentir mal Lembre do escuro que te fez bem A noite te mostrou mais Do que em dias o sol pode te dar No escuro você encheu no ar Mas o mundo te entende a partir da linha Cuidado com as armadilhas do tempo e aquelas que a vida criou Na estrada que ela fez pra você Você não pode mais caminhar Você não pode mais caminhar Cuidado ao se pronunciar E dizer que você sente muito E se você se sentir mal Lembre do escuro que te fez bem Ela se esforçou demais Ela se esforçou demais Pra mostrar que é mais do que você será E achou que pode ter tudo E achou que pode ter tudo Mas no alto a quebrou Cuidado com as armadilhas do tempo e aquelas que a vida criou Você não pode mais caminhar Você não pode mais caminhar Cuidado ao se pronunciar E dizer que você sente muito E se você se sentir mal Lembre do escuro que te fez bem Você não pode mais caminhar Você não tem tempo Você não tem tempo Dentro da vida